Saúde no ar. Informação na dose certa. Informe Saúde. Olá, esta é a TV Saúde no Ar e começa agora mais um Informe Saúde. O Hospital do Subúrbio realiza a campanha para aumentar o número de doadores de sangue por conta da demanda esperada para o carnaval. Serão realizadas ações de sensibilização para visitantes, familiares, pacientes, funcionários e moradores da região. A unidade de coleta do Emoba funciona de segunda a sexta-feira, das sete da manhã ao meio-dia e de uma às quatro da tarde. E o ministro da Saúde, Arthur Quioro, apresentou teste oral para diagnóstico do vírus HIV na última sexta-feira em visita a Salvador. O encontro no Museu do Ritmo, no bairro do Comércio, contou com a presença do músico Carlinhos Brown, que vai motivar a campanha de prevenção a ADSTs AIDS no Carnaval 2015. E além das festas, férias, a alta estação também é marcada pela proliferação de algumas doenças, entre elas a dengue e a chikungunya, doença pouco conhecida pelos brasileiros, como você confere na matéria a seguir. No ano passado, o Brasil registrou mais de 2.200 casos da febre chikungunya. As transmissões começaram por pessoas que viajaram para países com transmissão da doença, como as Ilhas do Caribe, que registra casos desde 2013. E nós viemos até as ruas para testar o conhecimento das pessoas sobre a doença. A pergunta é simples. Você sabe o que é chikungunya? Não faço ideia. Já ouviu falar? Primeira vez. Não sei te dar essa explicação, mas já ouvi mais ou menos isso no ar. Você sabe o que é chikungunya? Não, meu brother. Chikungunya nunca vi na minha vida. Uma cidade? Uma cidade? Não, não é uma cidade. Nem para chutar assim que possa ser, chikungunya. Deve ser alguma doença. Acertou. Eu vi ali no Ministério da Saúde. Chikungunya? Sim. Sim, um novo tipo de gripe. A chikungunya é uma doença parecida com a dengue causada pela picada do mesmo mosquito, o Aedes aegypti. A diferença é que o vírus avança nas articulações, causando inflamações nas juntas e fortes dores que podem durar vários dias. Outra diferença é que, ao contrário da dengue, a febre chikungunya raramente leva à morte. Mas, em compensação, os sintomas demoram mais tempo para desaparecer. O termo é de origem africana e significa tornar-se dobrado ou encurvado, o que remete à dor nas articulações. Nossa, aí como é que previne? A prevenção é a mesma já adotada contra a dengue, como evitar água parada, limpar calhas, usar terra nos vasos de plantas e não permitir locais que sirvam de criadouro para o mosquito. Rapaz, eu tenho planta lá, mas é tudo na areia, entendeu? Não uso nada de água. Caixa d'água tampadinha, né? Tá fazendo a sua parte? Sim, com certeza. Quintal sempre limpo. Pelo segundo ano consecutivo, o Banco de Leite Humano do Iperba recebe o credenciamento de excelência, conferido pelo Programa Ibero-Americano de Bancos de Leite Humano. O credenciamento dos bancos de leite tem por objetivo garantir o funcionamento dentro dos padrões de qualidade da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, Fundação Oswaldo Cruz e Ministério da Saúde. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, na cidade de Feira de Santana, a 109 quilômetros de Salvador. A entidade deve contratar cerca de 170 profissionais da área de saúde. As inscrições estão abertas até o dia 17 de fevereiro no site www.consulpan.com.br. E a Secretaria de Saúde Municipal vai disponibilizar 6 mil plantões de assistência, urgência e emergência, além de cirurgias faciais para o folião durante os dias de carnaval. Serão cerca de 10 postos para atender os foliões nos circuitos Osmar, Batatinha, Pelourinho e Barra Ondina. Na próxima quarta-feira, equipes de saúde vão atuar durante o bailinho de carnaval. E a partir de quinta, os módulos de assistência estarão funcionando durante 24 horas. O Informe Saúde fica por aqui. Até a nossa próxima edição. Se é saúde, saúde no ar. Saúde no ar. Informação na dose certa. Informe Saúde. Informe Saúde.